É uma cultura mesmo de você estar sempre preocupado em embasar suas decisões em dados e não só dados internos, definitivamente não só dados internos. Ainda que a sua função não seja para isso, ainda que você seja uma pessoa que está ali para fazer dataset, para olhar, quando você passa a olhar para fora da sua área, para fora da sua empresa, você começa a gerar valor. Enquanto você está só ali, você está simplesmente sendo um tradutor. Você está traduzindo informação crua e informação consolidada. Para gerar valor, você precisa abrir o horizonte, expandir as visões. Olá, estamos começando mais um episódio do Mesa de Produto. E dessa vez, a gente está com algumas pessoas aqui, especialistas em dados, no qual a gente vai falar sobre o que fazer quando não se tem dados. É um dilema de várias pessoas que trabalham com produtos digitais de diversas áreas. Muitas vezes o dado está inacessível, muitas vezes o dado não está confiável, ou muitas vezes você não tem nada mesmo. E a gente vai discutir como contornar isso de várias maneiras, porque não existe só uma solução. E para esse episódio, a gente está aqui com a Júlia Cobucci, analista e lead no Nubank, Fernanda Monsol, também analista e lead no Nubank, e a Priscila Lugão, coordenadora de produtos da PM3. Eu sou o Marcelo Almeida e eu vou estar aqui com vocês no episódio de hoje. E para a gente abrir o episódio, eu queria começar com uma pergunta, que a gente pode começar pela Fê, nos bastidores, só para quem está ouvindo ou assistindo, elas combinaram que ia ser pela Fê, então vai ser por ela. A Júlia combinou que ia ser pela Fê. O que eu queria perguntar é, todo mundo já passou por essa situação de não ter dados, às vezes pelo que o produto está no começo, enfim, por qualquer outro motivo. E eu queria saber se você tem alguma situação para exemplificar isso, Fê, e como foi que vocês contornaram essa situação. E depois a Júlia pode talvez trazer outro exemplo também, Pri. Eu sei que a gente já passou por isso algumas vezes, a gente pode falar também. Legal. Eu estava pensando aqui, acho que tem algumas situações, né, parecidas com essa. Uma, acho que é no lançamento de um produto novo, então quando a gente lança um produto, normalmente você está cego, assim, você não tem muito uma baseline de, ah, o que eu coloco aqui como meta de NPS, o que vai ser o meu Q&R, quantas pessoas vão aderir, então é um ambiente totalmente sem dados. O que a gente tenta fazer é se basear em produtos similares, então às vezes a empresa, ela já tem algum produto similar ali, que já está performando há algum tempo, ou até benchmarks de mercado, mas é realmente, assim, uma coisa, uma frase que eu falava em quase todas as reuniões que eu apresentava meu plano de análise era, eu só sei que a gente vai errar, a gente vai errar e está tudo bem, assim, contanto que você combine muito bem as premissas, então, assim, olha, se eu assumir que da base de clientes que eu vou oferecer o produto, 20% vai aceitar, eu vou ter ao final do ano tantos mil usuários, você sabe que a sua premissa são esses 20%, então o que você está errando aqui é isso, mas já combinou, né, com seus stakeholders, que você pode errar para mais ou para baixo, e que isso vai impactar. Você definiu o que é o sucesso minimamente. Exatamente. É que às vezes eu vejo, obviamente já passei por isso algumas vezes, o problema de olhar o benchmark é que às vezes os números estão inflados, né, Ou muito mais baixos, assim, que também acontece, porque, por exemplo, a gente, teve uma época que eu cuidava do site do Nubank, e os benchmarks, a maioria, eram de e-commerce, que você está vendendo alguma coisa ali, e no site do Nubank nós estamos oferecendo crédito, então adianta eu querer comparar a conversão de um site que oferece um cartão de crédito com um site que está vendendo um produto, vai ser muito mais alta do site do cartão de crédito, então é bem difícil, sim, Nubank, normalmente é melhor você usar Nubank interno, assim, produtos que a empresa já tem, mesmo que não sejam tão próximos, mas normalmente é um número mais real. Legal. Eu, assim, vejo muito isso que a Fernanda falou, mas o que eu acho mais perigoso é que às vezes a gente não tem o dado, e por a gente não ter o dado, a gente não seta uma expectativa, a gente não começa de algum lugar, e eu acho que isso é muito perigoso, porque por mais que a gente vai errar a expectativa, porque a gente não tem uma coisa para comparar, se eu não começo a formular um raciocínio do que é esperado, do que eu quero medir com aquela métrica, ou por que isso é importante, a gente não consegue fazer um plano, para entender o que eu esperar do seu produto. Então, assim, eu sei que o produto é novo, eu sei que o benchmark do mercado é muito errado, eu sei que os produtos que eu tenho para comparar, de base, são muito diferentes, mas eu tenho que começar de algum lugar. Então, pense num dado ali que você acha que é minimamente parecido, que faça sentido e comece de algum lugar. Porque às vezes mais importante do que a expectativa, do que tudo, é ter um ponto de partida para onde olhar os seus dados. Eu acho que assim, não ter dado não deve parar você de seguir com o seu produto, de seguir com o seu rollout, eu sei que às vezes é muito difícil, ainda mais no começo, com várias coisas, mas acho que a gente tem que se voltar para essa parte analítica, né? Eu sei que eu sou analítica, eu sou muito importante para isso, mas assim, eu acho que a gente começa de algum lugar, às vezes acessando qualitativamente alguma coisa. Então, por exemplo, lá, eu não sei, eu não consigo medir de maneira escalável o que estão dizendo sobre a minha marca. Eu posso começar fazendo um estudo de caso com algumas pessoas, o que não vai ter relevância estatística, eu não vou conseguir saber se aquilo se prova para todos os meus clientes, mas eu estou começando de algum lugar e eu estou começando qualitativamente para ter uma base para conseguir evoluir o meu produto, conseguir mensurar o meu produto. Então, não ter dados não deve te travar, mas siga em direção aos dados. Mas você citou a parte da marca, a parte qualitativa, existe algum produto que vocês acham que não gera dado, que não tem como mensurar e aí é para ser sempre qualitativo? Vocês já vivenciaram algo assim? É que o qualitativo, ele é um dado, né? É. Eu acho que é isso, acho que talvez, assim, o dado quantitativo seja muito difícil você medir, não vai estar, normalmente é assim, né? Não vai estar fácil de fácil acesso, normalmente a implementação da estrutura para medir os dados, às vezes é mais trabalhosa do que lançar o próprio produto, você gasta um tempão ali. Mas o qualitativo, ele é um ótimo dado, você sabendo lidar com ele, você sabendo fugir de viés também do dado qualitativo, que ele é sempre carregado de muito viés, porque normalmente as perguntas já tem alguma coisa ali por trás, a população selecionada também tem uma coisa por trás, mas ele é um ótimo ponto de partida. Então, assim, se você só tem o dado qualitativo, eu acho que está tudo bem, sabe? Partir daí e depois tentar transformar isso no mais quant possível. E para um início de produto, assim, que você citar, ah, um produto novo, estou lançando alguma coisa nova no portfólio, você acha que vale mais a pena sempre começar pelo quali, para você fazer esse pontapé, cobrir essa base antes de você investir numa estrutura de quanti? Ah, depende muito, né? Complicado, porque eu sou, I love data, então eu gosto muito, muito dos dados. Eu acho que, assim, é um esforço, você tem que medir o esforço de fazer aquilo para o seu produto. Eu acho que, assim, a falta de dado quantitativo não deve te parar, mas o que eu vejo muito é, às vezes, as pessoas priorizando, né? É só o qualitativo e vamos seguir sem o dado e aí, lá na frente, isso se torna um problema porque você não consegue escalar o seu produto, você não consegue mensurar se o seu produto está gerando valor. Então, assim, eu acho que não ter o dado no começo não pode travar, acho que vamos para o MVP, vamos começar a medir qualitativamente, mas tenha em mente que sem o dado é muito difícil você escalar alguma coisa porque você fica sem retorno se aquilo está te gerando valor, se os seus clientes estão gostando daquilo, se a sua conversão, né, está fazendo sentido. Então, não necessariamente no começo, mas em algum momento ele tem que estar presente, assim, de fato, para a gente conseguir crescer esse produto. É, isso é muito verdade. Você estava falando, eu estava lembrando disso, assim, no squad, às vezes, é muito comum os roadmaps não estarem perfeitamente casados. Então, às vezes, por exemplo, engenharia já terminou a implementação de um teste que a gente vai colocar no ar e a parte de análise ainda está terminando alguma outra análise. Aí tem, sei lá, uma semana entre um e outro que descasou os roadmaps. E aí, já chegou a situação de falar, não, então vamos ligar o teste e depois a gente começa a fazer análise, depois implementa o monitoramento e assim. Não é um indicado, porque se alguma coisa quebra no teste nesse período, se você perde dados ou se você nem está coletando os dados, porque se você não montou a análise, se você não montou o monitoramento, você não sabe se os dados estão chegando. Aí, às vezes, roda o teste ali por uma semana, no final você fala, putz, não coletei dado nenhum. Então, você teve uma perda de tempo ali no final, né? Então, depende muito. Acho que se é só a única opção, tudo bem, mas às vezes atrasar um pouco um projeto, demorar um pouco mais de tempo para conseguir coletar os dados, vale muito a pena. Eu tenho um ponto, assim, que dentro desses vários dependes, um deles é depende da estrutura da empresa e da complexidade que ela tem. por exemplo, o Nubank, uma empresa gigante, empresa que trabalha com majoritariamente financeiro, então, você tem que ter um rigor com os dados muito maior do que uma startup de dois amigos que estão começando agora ou até mesmo uma empresa um pouco maior, a própria M3 tem 30, 50 pessoas ou 100 pessoas que às vezes não é tão crítico ter ali os dados. Então, acho que para quem está ouvindo ou assistindo a gente tem que pensar nisso, faz sentido, é quão crítico é, lidando com dinheiro, não estou lidando com dinheiro ou é uma parte da minha empresa, do meu produto que, enfim, a gente pode ficar um tempinho sem dados por enquanto. Uma coisa que o time da Júlia faz muito no Nubank é pegar dados até demográficos, tipo um perfil de mercado ou como o Brasil está crescendo, então são dados que são públicos que estão por aí e que eles transformam em informação e até em projeções para os nossos produtos e para como a gente trata eles internamente, então não necessariamente o dado precisa ser seu, algo que você coletou, você também consegue chegar nessas informações olhando para fora, né? E assim, eu, por exemplo, durante a faculdade eu trabalhava no Fórmula, que a gente criava um carro dentro da faculdade, obviamente era uma equipe, era estudante, a gente não tinha dados, mas ter a cultura de pensar que os dados são importantes e que toda vez que eu consigo mensurar alguma coisa eu tenho relevância, isso é muito importante, mesmo numa empresa de três pessoas, dez pessoas, então assim, a gente lida quando a gente não tem, mas a gente procurar tomar as decisões embasadas em algum dado muda completamente como eu caminho com a minha empresa, sabe? Então, eu vejo que, por exemplo, se você não está pensando sobre isso, você não gasta esforço naquilo, você não direciona o seu pensamento, mesmo que seja um chute, assim, mesmo que você não tenha realmente embasamento. Agora, quando você começa a ter esse mindset de dados, mesmo, enfim, que você não consiga mensurar todos os dados e que muitas das coisas são, né, uma estimativa, uma coisa bem simples, assim, né, ah, quantos cursos eu vendi nos últimos 30 dias, assim, já começa a ter esse mindset e você consegue construir em cima disso, sabe? Uma cultura, realmente, de usar os dados nas decisões, que eu acho que é muito essencial, independente do tamanho da sua empresa. E quando a gente está num cenário, assim, você está fazendo um produto novo, você ainda não tem muito como coletar dados, como que você prioriza de uma forma que diminua o risco do que você está fazendo? Porque, hoje, em várias empresas, data-driven, a gente tem que olhar para os dados para a gente tomar uma decisão legal. Quando você não tem toda essa informação, o que vocês recomendam a pessoa procurar para ela fugir dessas Me Too Features também, de ficar lançando só o que está sendo lançado no mercado? Por exemplo, eu acho que o Google Analytics tem muitos dados até gratuitos lá, tipo, o que as pessoas estão procurando na internet? Quais que são os tópicos mais falados? O que as pessoas têm interesse de falar? Então, às vezes, o seu produto você nem tem dados, mas você consegue entender como que o mercado está se posicionando, o que as pessoas têm mais interesse. Isso pode ajudar você a tomar uma decisão de, tipo, beleza, parece que o assunto do momento é isso aqui, acho que pode fazer sentido com a minha marca, e você começa a ter insights em cima disso, né? Tomar decisões em cima disso. Então, de novo, não tem que ser nem necessariamente dados da sua empresa, mas é tipo, ah, em qual mercado que eu vou entrar? Então, quais cidades eu tenho no Brasil? Qual que é a população? Qual que é a idade média? Você começa a entender o perfil, isso tem a ver com a minha marca, isso não tem a ver com a minha marca? Então, tem vários dados acessíveis, assim, na internet, que não tem a ver com a sua empresa, mas tem a ver com o mercado, tem a ver com o que esperar de um produto novo. Você falou Google Analytics, em cima seria o Google Trends, né? O da busca. Isso. Eu imaginei, mas só para quem está ouvindo não se confundir. E eu queria tocar nesse ponto, porque vocês mencionaram duas vezes, a Fê falou que, inclusive, seu time faz muito isso, né, Júlia? Dessa análise de mercado, estudos com dados públicos de vários lugares, imagino que não seja só ali o Google Trends e também dados até do IBGE, governo e tal. Isso é uma dúvida que eu realmente tenho, acho que a gente sai um pouquinho desse tema depois a gente volta de não ter dados, mas no sentido de como funciona a área de dados ou como vocês acham que deveria funcionar. Porque eu vejo muita empresa que tem lá as pessoas de dados, dependente da nome da criatura do cargo, BI, Data Analyst e tudo mais. E elas ficam ali fazendo data sets, elas ficam ali fazendo análise com os dados que tem e a parte bem estratégica no qual traz insights de mercado que vão talvez mudar a direção da empresa fica meio largada. Se dedica muito tempo ao dados só do produto. Como vocês acham que tem que ser essa divisão de proporção de pessoas dedicadas a dados macro estratégicos que às vezes até se conecta com outras métricas da empresa versus dados só do produto? Primeiro assim, não necessariamente você precisa ter pessoas que vão olhar para a estratégia e pessoas que vão olhar para os dados da empresa. Acho que isso é uma realidade no bem que é uma realidade porque é uma empresa como vocês falaram, muito grande, muito consolidada e tudo mais. Mas ainda assim, e aí aqui até dando mais contexto, acho que a área da Júlia é essa área mais estratégica e a minha é a área mais de dentro do produto. Ainda assim, quando eu vou fazer um lançamento de um produto ou uma melhoria no meu produto, eu preciso me preocupar com como está a estratégia para fora do Nubank. Não adianta eu deixar isso a cargo de uma área que vai fazer pesquisa e que vai fazer projeção e que vai entender como está o mercado, como estão os cenários e não absorver nada disso. Então, nem que eu consulte a Júlia ou que eu consulte alguma informação de um concorrente. Então, é muito comum eu fazer fluxo de concorrente para eu tentar entender poxa, o meu drop está aqui. Deixa eu ver se a experiência dele também está ruim. Então, às vezes, percebe que não é nenhum dado? Às vezes, uma experiência te gera um dado. Se eu tenho um drop numa parte do meu fluxo que não está funcionando, às vezes, só de eu ir até um concorrente, tentar fazer o fluxo deles e entender como ele passa essa parte, eu já sei, sem saber o dado dele, que provavelmente a conversão dele ali naquele passo é maior do que a minha e que eu tenho uma oportunidade de melhoria. Então, é como a Julia falou, assim, é uma cultura mesmo de você estar sempre preocupado em embasar suas decisões em dados e não só dados internos, definitivamente não só dados internos. Ainda que a sua função não seja para isso, ainda que você seja uma pessoa que está ali para fazer deita-sete para olhar, quando você passa a olhar para fora da sua área, para fora da sua empresa, você começa a gerar valor. Enquanto você está só ali, você está simplesmente sendo um tradutor. Você está traduzindo informação crua e informação consolidada. Para gerar valor, você precisa abrir o horizonte, expandir as visões. Legal, você tocou num bom ponto esse negócio de ser o tradutor, porque eu trabalhei já com muita empresa que fazia isso. Tinha uma área, uma área, às vezes até nomeada área de estratégia, e eles pegavam, montavam reports com mil dados consolidados e falavam, está aqui, essa análise do mercado. Nem tinha muitas vezes algo acionável, né? É. E você não acha isso bom? Não, é comum, eu também já trabalhei em empresas que seguiam essa estrutura. Na verdade, a maioria das empresas mais tradicionais, assim, que fogem desse ramo de startup, elas seguem essa estrutura e é exatamente essa dificuldade, porque, além de tudo, normalmente esse report, ele está ali para enfatizar o que todo mundo já acredita. Então, tipo assim, ó, eu estou lançando, vamos supor, eu estou lançando uma conta pessoa jurídica. O report só vai trazer informação de que conta pessoa jurídica está crescendo, de que os concorrentes estão piorando, de que o investidor de confirmação mandou um abraço. É, mandou um abraço para ali, porque é exatamente isso, assim, o report é feito para afirmar aquela estratégia que você está seguindo. Então, eu acho super perigoso, assim. Legal. E, voltando no ponto que você falou, eu acho que, assim, quando você está começando a sua empresa, você não tem dado interno, então, a maior parte dos seus dados vão ser externos. A partir do momento que você está ficando mais maduro, tem mais coisas, você passa a gastar um pouco mais de tempo olhando interno também, porque você está lançando o seu produto, você está encaminhando com o seu produto, o seu produto já está rentabilizando, então, você tem que, né, estar atento a como o seu produto está performando ao longo do tempo. Nunca esquecendo, né, dos concorrentes, do mercado, mas agora você já tem como olhar para dentro e pensar no seu produto e como melhorar o seu produto. Porque eu também vejo o contrário, né, a pessoa só olha para fora e não olha para, tipo, tá, mas o que está fazendo esse meu produto não está bom? Onde que está? o problema de conversão? Onde que as pessoas estão deixando? Então, eu acho que no começo a gente fica muito centralizado ali no mercado. Quando a empresa vai crescendo, você vai migrando um pouco para olhar para dentro e aí eu acho que, assim, quando você está no estágio mais maduro, você sempre tem que estar olhando para fora, mas acaba que a maior parte do tempo, de fato, você está olhando para dentro porque você tem que garantir que o seu produto esteja bom. E, lógico, olhando para fora, você tem comparações do que é bom, o que está funcionando, o que não está funcionando, mas, assim, não esquecer ali, né, o que você está fazendo, como que aquilo está se desenvolvendo. E, como a Fernanda falou, eu acho que, assim, esse negócio de ter uma área de estratégia separada da área de analytics, eu acho que é a maior furada. Eu acho que, inclusive, tem que ter uma... Analytics, no geral, né, estratégia tem que ser uma coisa pensada pelo time multifuncional inteiro, assim. O PM tem que estar pensando, a engenharia tem que estar pensando, o analista tem que estar pensando, porque isso é um... É a cultura, sabe? Está mais a cargo do analista, com certeza, né, cada um tem focado em uma coisa, mas, assim, tem que ser a estratégia do time como um todo, sabe? É, eu acho que no curso de Product Analytics, diversas vezes a gente fala dessa importância de... Do time estar comprado com a estratégia de dados e com a análise de dados. E, assim, se você só mostrar dados, se você só fizer um gráfico, se você, tipo, consolidar a informação, botar num slide e passar, ninguém vai entender o valor daquilo. Quando você passa a ter ali os seus rituais com o seu time inteiro, e time inteiro é time inteiro mesmo, é engenharia, é PM, é analista, é designer, falando, olha, gente, a gente mediu aqui, parece que tem uma oportunidade aqui, quando a gente olha para o nosso concorrente, ele está crescendo dessa maneira, a gente está pegando uma outra estratégia, nossos últimos dados, os clientes estão usando mais isso, eles estão reclamando disso. O time inteiro, na hora de fazer um código ali, na hora de fazer uma tela, na hora... Enfim, está todo mundo com aquilo na cabeça, está todo mundo com essa mesma estratégia, todo mundo alinhado, então, envolver todo mundo nessa parte de estratégia, nessa parte analítica mesmo, é muito importante. Os melhores engenheiros que a gente trabalha assim, são aqueles que estão super preocupados em construir dashboard, eles fazem isso, então, assim, construir dashboard, olhar para dados, fazer um plano analítico antes de lançar uma feature, então, tipo, como que eu vou medir se a minha feature está funcionando? Eles são comprados com isso, porque eles sabem o valor do dado. É, no fim, todo mundo tem que estar alinhado com, tipo, sei lá, os principais KPIs do seu negócio, então, para você entender se aquilo está gerando valor, se o seu código está gerando valor, né, se o seu design está gerando valor, você tem que entender como que isso está impactando na ponta do negócio, porque se você fica muito focado naquela visão micro e não consegue ter a noção do todo, você não consegue, de fato, melhorar a sua experiência para atingir, né, o que você está querendo ali. E ter clareza no que é importante medir também, porque não dá para você sair medindo tudo, aí a engenharia não vai conseguir acompanhar, os analistas não vão conseguir acompanhar, tem que ter a priorização do que você vai medir também, né. Boa, Pri, isso é muito bom, acho que esse, acho que essa é uma das principais funções de Product Analytics, né, porque também tem esse lado contrário, né, quando você cria essa cultura de dados, nossa, é muito comum, tipo, você vai apresentar, mas você quebrou por região, você quebrou por gênero, você quebrou por idade, você fala, tá, mas que insight a gente vai tirar? A gente pretende lançar um produto diferenciado por região? A gente tem alguma coisa que faça a gente acreditar que na região X o comportamento é diferente da região Y? Não, então calma, então agora a gente não vai olhar para isso, a gente não vai quebrar tanto esse dado, porque é isso, assim, no fim das contas, o dado vai te falar o que você quer ouvir, e aí você tem que tomar cuidado com isso, então se você quebrar por região, já pensando, mas e se eu encontrar esse daqui? Se eu encontrar uma região que o dado deu jeito que eu queria? Exatamente, mas assim, tem valor nisso? É isso que você quer? Então, manter esse equilíbrio, né, e aí um bom analista de produtos, uma boa pessoa nessa parte analítica, ela vai saber conduzir o time para levar a visão do time para aquilo que de fato tem valor e de fato a gente quer priorizar. Eu queria até aproveitar esse gancho, vou falar para quem está assistindo a gente, tem aulas sobre viéses, que é inclusive uma das aulas da Fê, tem aulas da Júlia também, enfim, tem um curso super completo sobre analytics, mais focado em product analytics, se você quiser saber mais sobre esse curso é só clicar no link que a gente vai deixar na descrição, se você estiver ouvindo a gente vai deixar o link na descrição aqui do seu player de ouvir podcast também, e se você está assistindo a gente no YouTube, aproveita para ajudar os nossos dados do YouTube e dá um like no vídeo e assina o nosso canal também, porque a gente vai trazer cada vez mais conteúdo gratuito, então você pode estar ligado só assinando o nosso canal, e é um jeito da gente saber através dos dados que você está gostando do nosso conteúdo e a gente continuar seguindo essa linha e você pode também deixar comentários aí porque a gente gosta de ler os comentários. E esse ponto que a Pri falou é muito importante, inclusive eu falo ele no meu curso de monitoramento do dia a dia, que é a gente definir os principais KPIs, então definir quais que são aquelas métricas chaves que todo mundo tem que estar alinhado, uma vez que a gente define isso, eu acho que facilita muito a vida do time como um todo em estar focado para o que é principal, sabe, então meu foco principal é aumentar o número de vendas do curso X, então assim, esse é meu principal QPI, eu vou monitorar esse QPI e eu vou perseguir aquilo, e aí, enfim, acho que tem vários outros indicadores sem cuidados que você precisa criar, né, no seu monitoramento, mas assim, definindo o seu foco te ajuda muito a não se perder nos dados. Mas essas quebras que vocês até falaram, ah, às vezes é ruim fazer a quebra porque enviesse tal, ao mesmo tempo a gente não tem que de vez em quando fazer, mesmo não sendo o foco? Definitivamente, acho que... Enfim, porque às vezes apareceu algo ali, putz... É, eu ia chegar nisso, assim, normalmente, quando a gente, quando vale a pena fazer essa quebra? Quando aparece um dado que você não faz a menor ideia de como explicar, isso acontece muito, né, então assim, eu tive um dia aqui que subiram muito minhas vendas, ótimo, mas o que aconteceu? Aí você vai olhar ali, marketing não subiu naquele dia, você vai olhar, tráfego não subiu, foi um dia que subiu a conversão, aí vale, ah, vamos quebrar por região, será que teve algum feriado em algum estado brasileiro que a gente não sabia, aí nesse dia as pessoas compram mais determinado produto, será que está acontecendo alguma tendência, não sei, por idade, então, sei lá, os alunos estão de férias e aí eles navegam mais e compram mais, então, normalmente, quando vale a pena fazer essa quebra que não está no seu plano lá de monitoramento, no que você já definiu, é porque apareceu alguma coisa ali que você não sabe explicar, e aí você parte de monitoramento para investigação, né, e aí na investigação o céu é o limite, né, você tem até que tomar cuidado para não se perder nisso, mas aí você vai começar a quebrar, a tentar esmiuçar aquele dado para tentar entender o que ele pode tirar dali. Eu queria entrar um pouco nisso, de como tomar esse cuidado, porque eu já tive empresas que eu cuidava bem próximo da parte da taxa de conversão, e aí era assim, mudou 0.2 do que a gente está acostumado, porque aconteceu isso, e às vezes mudou para mais, tipo, foi bom, porque aconteceu isso, da onde veio, e aí você passava três dias, o negócio já tinha mudado de novo, não fazia sentido, e até quando vale a pena fazer essa investigação tão complexa, que às vezes simplesmente aconteceu, né, tem casos disso, simplesmente aconteceu de ter um público ali que comprou mais naquele dia. Acho que a Júlia tem uma dica ótima da aula dela também. Também na aula de monitoramento do dia a dia, eu acho que o primeiro ponto é ter guardrails muito claros da sua métrica. O que é guardrails? O que é um guardrail? É uma expectativa de variação para aquela métrica. Então, por exemplo, se a sua taxa de conversão, né, se o desvio padrão ou a média móvel dessa sua taxa de conversão varia, sei lá, dois pontos para cima e dois pontos para baixo normalmente, se ela variou dentro daquilo, eu não deveria perder meu tempo olhando para aquilo. Então, eu seto muito claro a partir de qual ponto é uma coisa preocupante e eu deveria olhar para aquilo. Então, assim, dentro daquela variação, eu nem olho. Está dentro ali, eu confio no meu, né, no que eu setei, na minha expectativa e tudo. Passou dessa, aí eu preciso olhar. Tipo assim, ó, pode ser que seja importante ou não. E aí você vai ter definido, assim, algumas métricas secundárias para eu entender se teve algum problema. Então, tipo assim, sua conversão subiu. Ah, vamos olhar se aumentou a visita, se mudou o perfil da visita, se as pessoas estão passando mais tempo, né, no meu site, o que aconteceu aqui. Então, você tem já essas definições de algumas métricas secundárias para olhar. Está tudo bem? Não parece que foi nada, um bug? Não parece que tem nada específico em algum dia? Segue. Tem alguma coisa que está te indicando que tem um problema? Se o negócio está caindo muito, vamos investigar. Quebra mais, faz outras segmentações, investiga. Então, esse último passo, assim, quando as coisas, né, saem do padrão, é um trigger humano mesmo. A gente tem que definir se vale a pena gastar um tempo para analisar aquilo, qual que é o custo. Normalmente, se aquilo está desviando muito para o negativo, normalmente vale a pena você gastar um tempo, porque a chance de estar encobrindo algum bug, alguma coisa, é muito alta. Se é para cima, normalmente, às vezes, a gente deixa passar. Tipo, ó, vamos esperar e vamos ver se vai continuar assim, se, na verdade, o nosso expectativo mudou ou se foi uma coisa, né, realmente pontual. Então, é um pouco isso, assim. Enquanto você falava, eu estava pensando aqui, uma coisa que a gente também mudou um pouco nos monitoramentos há um tempo atrás, é que a gente olhava muito, assim, recente. Então, tipo, mês passado contra esse ou semana passada contra esse, na verdade, era mais semana, né, semana contra semana e tudo mais, aí tinha as variações, subiu um ponto, desceu um ponto, tudo mais. E aí, além de olhar isso, que é super importante, porque é um viés recente, é uma coisa que você está olhando ali perto do momento que você está, então faz sentido olhar, a gente começou a olhar também, monitorar a tendência a longo prazo. Porque, às vezes, de uma semana para a outra, caiu ponto um. Está dentro ali do guardrail que a gente já falou. Mas está sempre caindo ponto um. Na outra caiu mais ponto um. Está dentro. Só que quando você olha isso em um ano, você está com uma tendência. A curva de tendência ficou louca. Exatamente. E aí é um problema. Então, às vezes, você olhar também espaços de tempo muito curtos, assim, fazem super sentido no dia a dia, porque não vai sentido eu comparar essa semana de agora com a primeira semana de janeiro. Vamos comparar com semana passada, pegar a mesma variação de dias de semana e tudo mais, está tudo bem. Mas não deixar de acompanhar o longo prazo, porque aí você seta a sua curva de tendência ali e ver o que de fato está acontecendo. E como vocês fariam para definir o guardrail? Pega a média dos últimos X tempos, como é que define esse guardrail? E aproveitando, não só como define, mas quem define isso? É sempre uma pessoa de dados? O PM, ele ajuda a definir isso? Tanto o guardrail quanto quais são os KPIs? Isso é uma coisa do time? Como funciona? Eu adoro palavra mágica, né? Eu acho que depende. Mas acho que assim, depende do objetivo. Então, por exemplo, o guardrail, ele pode ter um objetivo estratégico, do tipo, o PM fala, eu não quero que a minha taxa de conversão caia mais do que um ponto percentual por semana, porque está caindo há muito tempo, ou porque isso aqui significa, sei lá, quantas quedas. Eu quero que dispare um alarme para mim quando isso acontecer, porque, enfim, faz parte da minha estratégia. Pode ser um motivo. É muito crítico, eu quero estar em cima. Exatamente. Ou então, assim, eu não quero gastar mais de X mil reais no meu anúncio. Isso, enfim, é uma coisa meio que estratégica, setada, e não tem a ver com o comportamento da métrica em si, ou com a possibilidade de conseguir mais clientes se eu gastar mais. Quer dizer que você tem esse X de dinheiro, seu guardrail é, não quero gastar mais de 100 mil, né, por mês, por ano, em marketing. Então, você sete um guardrail mais objetivo, assim, mais estratégico. E tem guardrails que tem mais a ver com o comportamento da métrica. Então, você pode usar o desvio padrão, a média móvel, como que essa métrica está se comportando ao longo do tempo. Igual o Fê falou, sempre pensando, tipo, no longo prazo dessa métrica, não que ela aconteceu no último mês, mas que aconteceu no último ano. Para você, tipo, tirar esses vieses que às vezes tem, ah, uma sazonalidade, ou, sei lá, black fire, lançamento de novo produto, lançamento de novo produto, datas especiais, então, tipo, natal, black friday, que, né, que mudam um pouco o comportamento das pessoas. Então, assim, pode ser um comportamento, pode ser uma coisa mais decidida, né, por analistas, se for um pouco mais técnico, né, vou ver o desvio padrão dessa métrica e tudo, mas pode ser uma coisa mais estratégica, definida como um todo. Agora, a decisão dos KPIs, eu acho que não tem que estar na mão só do analista, eu acho que tem que estar na mão do time, porque aquilo é o que a gente vai perseguir como time, não é só o que a gente vai monitorar, qual é o nosso objetivo. Então, isso tem que estar muito claro, não só para o analista, mas para o time como um todo. Então, isso tem que ser definido em conjunto, assim. Concordo. Pri, tem mais perguntas? Ou a gente pode ir para as perguntas dos alunos? Podemos ir para as perguntas dos alunos. Nesse episódio, para quem está ouvindo ou assistindo, a gente fez algo diferente no qual a gente pegou perguntas comuns de alunos, então, para próximos episódios a gente vai fazer isso também, você pode estar atento aí nos locais que a gente pode, talvez, escolher o feedback de algumas perguntas. A primeira pergunta que eu tenho aqui é como medir, se vocês têm alguma dica de como medir produto interno, que é um pouco diferente, dado que você não tem um volume, você não tem tanto mercado para olhar, é um produto interno, tem pessoas usando. E o Nubank sei que tem um bom investimento ali em produtos internos também. Putz, eu já trabalhei com produto interno, eu acho que é um super desafio, primeiro para o volume, então, normalmente, você tem poucos usuários, é diferente você medir o que os clientes do Nubank estão achando do que o que o time de engenharia está achando, né? Então, é bem complicado. Quando eu passei por isso, a gente começou com o NPS, mas a gente via que o NPS era uma métrica muito, assim, quando você tem uma sample, uma amostra pequena, poucas pessoas respondendo, ela é até traiçoeira, porque, às vezes, sobe e a gente não fez nada. Tipo assim, a gente ia olhar os comentários da pesquisa, subiu três pontos o NPS, ah, não mudou nada, não estava elogiando uma feature nova, alguma coisa... As pessoas já estavam numa semana boa. Exatamente, ou mudaram as pessoas, então, assim, trocou o time, são pessoas novas, então, não era uma métrica muito boa. Eu, o que eu fiz na experiência, não sei se é sempre indicado, mas a gente passou a coletar dado qualitativo. Então, a gente passou a mandar a survey, pedir para as pessoas responderem, tentar entender um pouco mais o real, assim. Mas, assim, de novo, era um produto que os clientes eram poucos, então, era um time pequeno e dava para fazer isso. Eu não sei, não sei, Júcia, você tem uma sugestão para times grandes, assim. É, assim, eu também tenho produtos internos, passei por essa dor aí do NPS, a gente foi para um forms qualitativo, mas, mesmo no qualitativo, eu deixava algumas perguntas mais específicas. Porque, assim, o NPS é, ah, quanto você indica tal produto, tal processo, é um pouco mais subjetivo. Agora, quanto você conseguiu, quantas vezes você conseguiu usar o meu produto internamente? durante a semana? Ah, quanto você acha que ele mudou alguma decisão do seu dia a dia? Você, você está feliz em indicar, tipo assim, está feliz com isso? dá um pouco, tecnicamente, esse produto atende as suas expectativas? Então, assim, um pouco mais de perguntas, um pouquinho mais, assim, específicas sobre os pontos que você, inclusive, sabe que podem ser gargalos do seu produto, né? Então, você sabe que, talvez, o seu produto ali enfim, não esteja com a melhor usabilidade ou que ele não esteja atendendo todos os casos, então pergunte coisas mais específicas e peça para as pessoas darem nota. Porque aí, é qualitativo, mas você consegue embasar, assim, qual dos critérios do seu produto parece que as pessoas estão, enfim, importando mais ou importando menos? E você também coloca uma escala, né? Pelo que eu entendi, você colocou alguma coisa que é um pouco quante também e não fica tendo aquele trabalhão de consolidação de tudo que é quali para você gerar um acionável, gerar um insight. Então, dá uma facilitada nessa análise. Dá uma nota de 1 a 5 nisso aqui. E aí, e aí você tem vários critérios e você consegue comparar entre os critérios. Então, olha, parece que as pessoas estão dando notas um pouco menores para usabilidade. Talvez a gente poderia focar nisso aqui. Só para confirmar, porque é como eu fiz algumas vezes, é tipo, por exemplo, numa escala de 1 a 5, quão difícil foi para você fazer o cadastro de um usuário? É tipo nessa linha. É, e acho que até mais do que isso, acho que o exemplo que ela deu é um exemplo real, assim. Então, imagina que o seu produto interno é um dashboard que serve para a área tal consultar como as coisas estão indo, como a estratégia está indo. Quantas vezes por semana você consulta esse dashboard? Se o cara não consulta nenhuma vez por semana, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, entendeu? E assim, é uma pergunta meio que sem viés, porque você não está falando para a pessoa é bom, é ruim, você indica, você não indica, é só fazer uma pergunta simples, você usa? Quanto você usa? E aí, você tem a resposta ali bem clara, né? A média de quantas vezes por semana. E não necessariamente é bom ou ruim a média ser alta ou baixa, às vezes se a pessoa usa todos os dias e o repórter é semanal, também tem alguma coisa estranha, né? Você também precisa repensar em como você está construindo, se você não deveria começar a incluir métricas diárias e tudo mais. Então, não é nem só uma questão de nota de 1 a 5, é uma questão realmente de fazer perguntas que te deem um número ali para você tirar em site. Pode falar. Mas também tem perguntas igual você falou, de 1 a 5, quão você acha que está sendo a usabilidade, fácil a usabilidade esse dashboard? Ou de 1 a 5, quanto você acha que os seus problemas técnicos estão sendo resolvidos aqui? Então, foca nos pontos que você acha que podem ser um gargalo do seu produto, porque quando a gente tem um produto a gente sabe assim qual que é o ponto ali. Isso aqui pode ajudar a pau. assim, acho que a gente pode ajudar a apontar para você coletar os dados que você precisa. E assim, vai ser um pouco qualitativo mesmo, mas já te ajuda a guiar, a começar por algum ponto. Eu gosto muito desse modelo, mas também tem alguns produtos internos, aí é meu ponto, assim, que dá para você medir um pouco o uso dele de maneira quantitativa mesmo. Tipo, você coloca um... Tempo de sessão. Tempo de sessão. Você consegue colocar qualquer ferramenta de analytics ou ver pelo uso dele para ver se está engajando. Por exemplo, eu cuidei uma época de um produto de feeds, integração do Viva Real com imobiliários. E eu conseguia ver e tinha uma equipe, eram umas três ou quatro pessoas, eram poucas pessoas, que olhavam o log de erro. E aí, quando dava erro com alguma integração, eles só apertavam repetir, ou analisavam, enviam se tinha que ligar para a imobiliária e tal. Então, basicamente, tinha que olhar quantas vezes eles estão apertando retry, porque eles estão vendo os logs, e quantas vezes, quantos tickets eles estão abrindo antecipado antes do cliente reclamar, porque é muito melhor você ligar para o cliente e falar, ó, sua integração deu problema, já estamos resolvendo o verso do cliente chegar e ligar reclamando. Então, para mim, isso é uma métrica de sucesso, de que eles estão usando a ferramenta e eles estão conseguindo antecipar o processo deles. Então, eu acho que, no final das contas, a gente está falando do valor da ferramenta, né? Seja no melhorar a fácil usabilidade, melhorando a parte técnica está boa ou não, ou se o processo está mais eficiente, é o valor que ela deveria estar propondo, né? Tem mil formas de medir. Eu sinto que as pessoas se batem muito, ah, é interno, então eu não consigo medir. Não, tem três, falou, sei lá, mais de dez formas aqui. Exato, e tem que medir, né? Esse é o ponto, não é porque é interno que você não tem que medir, você tem que medir, você não tem como saber se você está tendo sucesso se você não medir. Boa. Legal. Tem mais de aluno? Eu acho, ah, tem uma, que eu acho que vai um pouco na mesma linha, né? Uma empresa B2B, Enterprise, tem poucos clientes, que tipo de dado que pode ajudar? Eu acho que acaba indo na mesma linha também. É claro que o cliente B2B, talvez ele seja um pouco mais difícil de você chegar nele, mas vocês acham que tem alguma diferença muito grande dentro do que a gente discutiu? Ou seria mais o acesso a chegar a essa pessoa? Eu acho que talvez o acesso, mas no lado bom e no lado ruim, dependendo do B2B que você tem, talvez você tenha até uma proximidade maior ali, você tem menos clientes, você tem uma proximidade, você tem um ponto comercial, você tem um ponto de contato que às vezes você consegue fazer uma entrevista, não só um formulário e não coleta tantos em dados em massa, você consegue aprofundar um pouco mais naquele qual e até para tirar mais quantes dali. Mas, e acho que muda também essa liberdade que você tem de tipo, vou enviar um formulário, normalmente quando é um cliente interno, as chances dele responder são maiores, né? Porque... Tem uma abertura maior. Tem uma abertura maior, você tem uma proximidade maior. Se ele não responder, você pede para o chefe dele pedir para ele responder. Ou você manda um Slack, por favor, me ajuda aqui, vai cara, preciso bater meu QR. Então assim, tem esses dois pontos, né? Você tanto pode ser mais próximo dele para falar, vamos marcar um call, bate um papo comigo, me conta como que você usa, compartilha a sua tela, mostra como você usa o produto para mim, porque isso é muito legal também, né? Você ver assim, como o seu cliente está usando, que às vezes você constrói e ele não está usando de nenhum jeito que você imaginou. Mas por outro lado, você também não tem essa proximidade de mandar um Slack falando, por favor, responde aí a pesquisa que eu te mandei. Facilita a minha vida. Facilita a minha vida. Te pago um café. Mas assim, eu acho que, concordo com todos os pontos que a Fernanda falou, e aí assim, não tenha, nem é tanto sobre dados, assim, né? Mas assim, não tenha medo de pedir esse tipo de nota ou esse tipo de feedback do seu cliente, porque eu acho que quanto mais a gente sabe sobre isso, mais a gente melhora o produto, mais ele fica mais satisfeito. Normalmente as pessoas gostam de ser ouvidas, assim. Sim. Então, não tenha medo de coletar os dados com o seu cliente, sabe? Eu acho que tem muito valor isso e a gente consegue, enfim, melhorar mais rápido o seu produto. É, eu sou cliente de um produto, é um produto físico, mas ele, a venda dele é digital. E aí, todo mês eles me mandavam pesquisa, era um produto pequeno, né? O que a gente pode melhorar? O que a gente pode melhorar? E eu sempre respondia. Nossa, eu respondia todos? Todos, porque eu adoro produtos. E era sempre a mesma coisa ou não? Ah, mais ou menos, assim, é que, tipo, ah, poderia trazer esse produto novo, essa opção nova e tal. E aí, eles fizeram um negócio que eu achei genial, porque todo mês eu respondia e eu pensava, cara, se tem que alguém ler o que eu respondo? E aí, teve um mês que eles mandaram um report, tipo, falando assim, ah, a gente percebeu que o que vocês mais pediam era um tal coisa. E o que mais aparecia aqui era que tinha problema nessa parte do fluxo, que não sei o quê. Então, a gente tá trabalhando nessa, nessa, nessa melhoria, continue respondendo. eles deram um retorno pros clientes que respondem, não sei se pra todos ou se pras pessoas que como eu todo mês respondi, porque eu gosto muito. Pessoas engajadas, receberam. Mas aí, eu achei muito legal, porque é isso, porque agora eu continuo respondendo. Eu acho que talvez eu teria parado, talvez eles teriam melhorado esses fluxos aí, essas opções, mas não sei se eu perceberia tão facilmente. Mas saber que alguém tá lendo e que tá fazendo um trabalho nisso, me engaja a responder mais. Então, talvez na hora de pedir, falar o que você vai fazer com essa informação, o que você já fez. Então, dá um retorno, né? A gente conversou, sei lá, mês passado, dois meses atrás sobre isso, e agora, essas são as melhorias que a gente tá trazendo. Isso, vai demorar um pouco. Eles mandaram, tipo, isso aqui vai demorar um pouco, mas até o ano que vem a gente vai ter essa informação. É bem legal. Legal. Fechamos. Eu tenho uma pergunta para a gente poder encerrar, uma para cada. É bom. É copiando um podcast, eu confesso, copiando um podcast que eu assisto, escuto, stock pickers, eles fazem isso, acho que a gente pode fazer igual. Que é assim, vocês indicam um livro e a gente depois documenta esse livro numa biblioteca de livros recomendados, acho que pode ser legal. Tem que ser de dados? Tem que ser de dados, óbvio. Um livro de analytics. Se você tivesse que escolher um só. Boa. Eu acabei de falar para a Júlia desse livro, então, e acho que ele estava até aqui no estúdio, o Hacking Growth. Eu acho que ele me ajudou muito, assim. É o do Sean Ellis, né? É, do Sean Ellis. Exatamente. Então, assim, ele explica um pouco da metodologia dele, ele fala sobre como você medir algumas coisas que você não tem dados, de como você estruturar equipes e, assim, na minha experiência, ele é um livro que eu, porque muitos livros a gente lê e tira muitos insights e, tipo, fica com aquilo na cabeça e muda uma forma de agir. Mas ele é um livro que eu consulto ainda. Que, às vezes, eu volto lá e falo, bom, vou medir isso aqui, peraí, como que era mesmo? E eu volto e consulto. Então, para mim foi super útil. Eu adoro. Legal. Hacking Growth. É, o livro que eu vou indicar não é diretamente falando sobre dados, mas é o livro da Julia Zhu, The Making of a Manager. É um livro também, igual a Fernanda falou, que eu super consulto, porque ela vai falando os passos, né, de como se tornar um bom manager, como ter bons one-on-ones, como fazer boas apresentações. Eu acho super útil, assim, então, às vezes, eu volto lá e, tipo assim, de fato, tiro dúvidas. E eu acho que ele mostra muito a realidade do dia-a-dia. Ela fala de um jeito, assim, muito corriqueiro, casos que ela teve, como, né, tirar mais proveito das nossas reuniões de negócio. Então, é um livro que eu li recentemente e eu super indico. Legal. Eu vou puxar a sardinha para a parte do design, gente, desculpa. Mas tem um livro que chama Storytelling com Dados. Ele, inclusive, é muito bom. Ele é super relacionado com uma aula que a Julia dá no curso Procto Analytics, também, de DataVis. Mas ele mostra, assim, as melhores formas de você traduzir vários tipos de dados diferentes e vários tipos de métricas diferentes em formas visuais. E como você faz isso para pessoas que não são de dados para facilitar o entendimento, para deixar mais tangível, para deixar mais palatável. Então, eu acho que é muito legal você saber como coletar, mas você saber comunicar é metade do trabalho também. Temos três livros para a biblioteca. Olha só. Legal. Para você que assistiu, muito obrigado, pessoal. Não esqueci de agradecer a vocês. Para você que assistiu até o final, está aqui no YouTube, reforço, assina o nosso YouTube, dá like, deixa o comentário dizendo se você gostou, que não gostou, que acha que a gente poderia trazer nos próximos episódios. E para você que está ouvindo, compartilhe esse episódio com algum amigo se você acha que vale a pena. E se você está no Spotify, vai ter uma opção de estrelinhas para o nosso podcast. Então, dê lá cinco estrelas. se você achar que não vale cinco estrelas, você não dá nada. Muito obrigado. Até a próxima. Ainda vão ter vários outros episódios da temporada do Mesa de Produtos. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.